Sejam mais que bem-vindos e hoje o nosso tema é se você está sem dinheiro, essa é a única solução para você. Para você que não me conhece ainda, está chegando por aqui agora, sou da G.L. Viper, sou especialista em ataque às dívidas e bora lá que nós vamos falar hoje sobre grana. Por que você não tem dinheiro? Cadê o dinheiro que você rala tanto para ganhar? Vamos lá, por que a Daj está fazendo essa live hoje com esse tema? Se você está sem dinheiro, essa é a única solução. Por que eu, da G.L., falo com assalariados, pessoas que recebem por mês? E por falar com pessoas assalariadas que recebem por mês, que estão com dívida, adivinha qual é a frase que eu mais recebo por aqui? Daj, como é que eu vou me livrar das dívidas? Como que é que eu vou sair do caos financeiro, fazer o salário sobrar, se eu não tenho dinheiro? Então, a gente precisa conversar sobre isso, porque a primeira pergunta que tem que nortear a nossa conversa aqui, Poxa, cadê o dinheiro que você rala tanto para ganhar? Será que você já não se acostumou a dizer que você não tem dinheiro, porque de fato você não tem? Mas, na verdade, o dinheiro que você rala para caramba para ganhar está ficando na mão do banco? Vamos refletir sobre isso juntos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você não tem dinheiro para nada, se o seu dinheiro não sobra para nada, Se o seu salário não está dando para nada, nós temos um problema, porque é de duas uma. Ou você não faz nada da vida, fica deitado no sofá o dia inteiro, coçando, como a gente fala aqui na minha cidade, ou você está trabalhando, ralando para caramba e o banco está ficando com todo o seu dinheiro, o dinheiro está indo todo para a dívida, e principalmente dívida que não diminui. Um ciclo sem fim de endividamento. E é isso que precisa estar claro para você. Quando eu falo sobre esse assunto, normalmente eu me exalto, eu fico meio braba, porque eu falo assim, poxa, eu não posso estar mais indignada que você. Será que você não se acostumou a dizer que você não tem dinheiro? Será que já não virou um jeito de funcionar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, meu salário não sobra, eu não tenho dinheiro. Ao invés de você se indignar, ao invés de você falar assim, cara, isso não está certo, como é que uma pessoa que trabalha o mês inteiro não tem dinheiro para nada? Paga o cartão, paga uma conta ali, pede dinheiro emprestado para os outros para pagar as contas muitas vezes. Aí tem que entender, você está pronto para entender o que está acontecendo com o seu dinheiro? Porque agora sim você vai ficar brava e brava comigo. Você tem dinheiro, trem. Se você trabalha, você tem dinheiro. Se você não trabalha, não é nem para você estar aqui, porque aqui é uma live para quem trabalha. É para quem está se esforçando todo dia, não é para quem está assistindo Netflix o dia inteiro sem trabalhar. E é isso que tem que estar claro. Eu tenho certeza que você que está aqui rala para caramba. Então você vai ter que começar a entender que você tem dinheiro sim, seu dinheiro só está indo para o lugar errado. E aí as causas são várias, mas isso precisa estar claro para você, senão você não consegue avançar. Agora, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que você não tem dinheiro, eu não estou dizendo que você está sem grana, sem dinheiro hoje, porque você gastou com bolsa, porque você gastou com carrão, porque você gastou com luxo. Eu não estou dizendo isso. Eu sei que a razão pela qual você não tem dinheiro hoje são as dívidas. E eu quero deixar claro aqui, ao mesmo tempo que eu dou uma bronca, ao mesmo tempo que eu dou uma bronca, eu falo para você, você precisa entender que a razão de você estar sem dinheiro tem que ser a razão para você começar a resolver essa parada. Porque se você só olhar para a situação e falar assim, é, estou sem dinheiro, ai meu Deus que triste, como é que eu vou fazer isso? Só um milagre, ai, é mais uma educadora financeira falando que eu consigo, ela não sabe o que eu estou vivendo e por que eu estou falando isso para você com tanta propriedade? Quando eu tinha 24 anos eu devia mais de 100 mil reais e eu repetia dia e noite que eu não tinha dinheiro, que o meu salário não dava. Eu cheguei aí no superintendente do banco e falei para ele assim, ô Sérgio, seguinte, não dá para eu viver com esse salário. Não dá para eu ser gerente de investimento e não dá para viver assim. Olha a situação que eu me coloquei porque eu achava que era tudo culpa do meu salário e não da quantidade de dívida. Eu nem tinha noção do que estava acontecendo com o meu dinheiro. Aí o meu chefe conversou comigo e tal, mas falou do aumento, ele não falou da minha vida financeira. Se eu realmente tivesse me indignado com aquela situação que eu estava vivendo, ao invés de só pedir um aumento, eu tinha visto que a taxa de juros do meu crédito pessoal era R$3,99 e que eu tinha pego R$30 mil emprestado para pagar R$89 mil. Como é que um ser humano que ganha R$4 mil por mês vai pagar R$89 mil de crédito pessoal? Essa conta não fecha. Então eu me indigno, dou umas brigaiadas aqui, rateadas, como eu brinco e falo aqui na mesa, dou umas rateadas aqui com vocês, no sul que fala rateada, né? Dou umas rateadas aqui com vocês para vocês acordarem, porque precisa acordar. Agora vamos entender, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você foi o seguinte, é mais simples do que você imagina. O banco tem uma regrinha que ele precisa seguir. Qual que é essa regrinha? Banco, de acordo com a resolução lá do Banco Central, fica sob sua responsabilidade avaliar o crédito para o ser humaninho. Fica sob sua responsabilidade banco, sistema financeiro, não emprestar dinheiro a mais que a pessoa pode ganhar. Só que se o banco levar em consideração essa resolução, o banco não ganha dinheiro. Aí o que o banco faz? Sabe aquele meme que tem no WhatsApp? Da máquina de dinheiro? Solta crédito. Aí está você. Você é João, você é Maria, com 150% da renda comprometida. Devendo uma vez e meia o que ganha. Aí o que você faz? Adivinha o que você tem que fazer? Pegar mais empréstimo. E aí todo mês a sua vida é esse inferno. Então é claro que a culpa não é toda sua. É claro que a culpa não é toda sua. Eu não estou aqui para dizer a culpa é sua, a culpa é sua. Muito pelo contrário. Vou repetir três vezes para você. A culpa não é toda tua. A culpa não é toda tua e a culpa não é toda tua. Você não é a sua dívida. Isso não está certo. Mas você tem a sua parcela de responsabilidade de ter pego esse crédito, de ter usado esse cartão, de ter feito consignado o CDC salário, de ter feito um monte de parcela, de ter feito um monte de coisa, mas o sistema também está errado de te emprestar tanto dinheiro assim. Está todo mundo errado. E aí diante disso, diante dessa clareza, isso é clareza. Eu já falei para vocês que são três pilares. Falo isso todo dia. Clareza, preparação e negociação. Através dessa clareza você começa a entender que você estar sem dinheiro para nada está errado. Aí você está pronto para começar a brigar pelo que é certo, pelo que é justo. Não é certo uma pessoa que ganha por mês ter 150% da renda comprometida. Não é certo uma pessoa que ganha por mês ter mais da metade da renda comprometida. Isso é desumano. Isso é desumano. Isso está lá na nossa constituição. Não dá para uma pessoa viver sem o mínimo existencial para ela viver. E se parecer que eu estou indignada, eu estou mesmo. Porque não tem como falar desse assunto, Brando. Não tem como eu entrar numa live aqui e falar para vocês. Então, gente, hoje eu vou falar para vocês sobre uma situação caótica do nosso país. Porque no nosso país eu não sou essa pessoa. Se vocês estão procurando alguém que vai ficar falando de educação financeira tradicional para vocês, para de me seguir. Eu não sou essa pessoa. Existe um problema grave instaurado na tua vida. E existe um problema grave no sistema financeiro nacional. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que o sistema financeiro nacional não vai mudar. Eu estou no sistema financeiro desde os meus 19 anos de idade. Eu tenho 33 hoje. Não vai mudar. Não vai surgir uma lei que vai regulamentar juros. Não vai surgir uma lei que vai fiscalizar os bancos para não emprestarem mais dinheiro do que as pessoas aguentam. Não vai surgir. Porque quando surge, no mês seguinte, eles dão um jeito de matar a lei. Não vai surgir. Não vai surgir o presidente novo tal, o presidente tal que vai resolver a sua vida financeira. Para de acreditar na história da carachinha. Não tem história da carachinha. O mundo é mundo desde que é assim. Desde os anos 1800, quando surgiu os bancos. Lá, o Banco do Brasil. O primeiro banco do Brasil foi o Banco do Brasil. Sempre foi assim. Ajusta uma coisa aqui, ajusta uma coisa ali. O sistema financeiro não vai mudar para resolver a sua vida. Essa é a má notícia. A boa notícia é que você tem o poder na sua mão de assumir a rédea dessa parada e resolver. Por quê? Os brasileiros se comportam igual escravos financeiros. Não vão atrás dos direitos deles. Ficam sentados, chorando na madrugada, acordando no meio da noite. Deixando de dar educação boa para os filhos. Deixando de dar alegria para a família. Carrancudo, desanimado, depressivo, doente. Porque não vai atrás dos direitos. Se comportam como escravos financeiros. É muito provável que vocês estão se comportando como escravos financeiros na vida de vocês. Não lutando pelo direito de vocês. E precisa estar claro isso para vocês. O assunto dessa live é sério. Para, chega, resolve essa parada. Não tem como você ficar nessa ladainha. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Por que você não tem dinheiro? Essa pergunta tem que perturbar a sua cabeça a partir de agora. Meu objetivo nessa live é perturbar a sua cabeça. Perturbar a sua cabeça para te dizer assim. Todas as vezes que você pensar que você não tem dinheiro, você tem que fazer a seguinte pergunta. Por que eu não tenho dinheiro? O que está acontecendo? E se indignar diante dessa situação? Porque isso não está certo. Agora, se indignar, não é se indignar, você ficar bravinho e não fazer nada. Se indignar é começar a resolver. Bora lá, começar a resolver. O que acontece? Você tem uma estrutura de vida. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem um meio de transporte. Às vezes você usa carro, às vezes você usa Uber, enfim. Não sei o que você usa para se locomover. Você precisa ir ao supermercado. O leite não está barato. Muito menos a carne. Você precisa viver o mês. Pagar a escola do seu filho. Enfim, pagar as suas despesas. Você tem um salário e você tem umas despesas. Isso você já sabe. O que acontece na prática? É você se perguntar assim. Beleza, eu trabalho, eu tenho meu contra-cheque, o dinheiro cai. O que está acontecendo com o meu dinheiro depois que ele cai lá do meu emprego? Seja ele público, privado, INSS, independente do teu vínculo empregatício. O que está acontecendo com o meu dinheiro? E essa pergunta tem que perturbar a sua cabeça. Literalmente falando. Porque é muito provável que você está vivendo no automático. Você está vivendo. O que acontece? Seu pagamento já vem com um monte de coisa descontada. Além das obrigações lá de INSS, já vem consignado, cartão de crédito consignado, vem um monte de coisa. Além disso, você tem um monte de cartão de crédito, empréstimo pessoal, paga tarifa para banco, paga produto bancário para a banca, seguro daqui, seguro dali, taxa daquilo lá. Juro de 10%, 12% de limite do negativo da conta. Juro de 14% de parcelamento de cartão. Então, aonde que você vai parar se você não resolver essa parada? Onde é que vai estar a tua vida daqui a dois anos? Se você não cortar esse cordão umbilical de escravidão financeira, de pagar juros de 300% ao ano, de cheque especial, de cartão de crédito. E aí, dito isso, o que você precisa ter claro na sua cabeça? Tudo. E assim, ó, é muito engraçado, né? Porque eu entro nessa live aqui, essa live que eu entrei, já sabendo o que eu ia falar para vocês, e sabendo que até ia pegar uns povos que iam ficar bravos comigo. Por quê? O que precisa estar claro para você é uma coisa que é doída na hora que a gente aceita. Mas depois que a gente aceita, a gente resolve. Presta atenção no que eu estou falando. O que eu vou te falar aqui é doído. Mas depois que dói, vem o alívio, que vem a solução. Tudo que o banco faz com você, tudo que o banco desconta do teu salário, do teu pagamento, direto na conta corrente, assim que seu pagamento cai, foi porque você autorizou. Foi porque você permitiu. E se você quiser sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, você vai precisar começar a aceitar que, infelizmente, você permitiu certas coisas, assinou coisas sem ler. Fez tentando acertar, mas na verdade aquilo te afundou ainda mais. E que agora, você vai precisar consertar isso, porque não significa que você assinou, autorizando um negócio, que aquilo ali não tem como mudar, que aquilo ali não tem como fazer diferente. E não é uma coisa que você assinou. Se você tirou seu registrato, que eu ensinei no YouTube também, em live, você deve ter mais de 10 operações financeiras, cada uma com uma autorização diferente. Muitas vezes, cada operação tem 3, 4, 5 autorizações dentro dela. Autorização para descontar de onde quiser, autorização para descontar no salário, autorização para entrar com o processo, autorização, autorização, autorização. E aí vai ter que começar a mudar isso. E aí, é onde eu vejo que as pessoas erram demais com relação a esse tema, não tem dinheiro. Por isso que eu estou sendo tão incisiva aqui. Por isso que eu entro aqui, e eu não entro aqui só mansinha. Eu entro aqui, exatamente, trazendo a indignação que eu sinto quando eu vejo essas coisas, para vocês. A indignação que ninguém me ensinou a ter. Porque quando eu vivia na situação que você vive, eu não tive uma alma viva que me falava que aquilo que eu estava vivendo era errado. Errado pelo viés financeiro e errado pelo viés trabalhista. Até o viés trabalhista tinha um problema ali. Porque o banco não tem o direito de me... O banco não tinha o direito de me obrigar a receber na conta corrente, como ele obriga os funcionários a receberem. Está errado. O banco não pode fazer. O banco não poderia ter feito aquilo comigo. Mas eu não sabia. O que eu fiz? Aceitei. Não briguei pelo meu direito. Eu não posso nem culpar o banco porque eu não fui lá pedir para fazer diferente. Porque eu não sabia. Então, é muito provável que muitas coisas que você acha que é de um jeito, na verdade, é de outro jeito. Tem um jeito diferente de fazer e de acontecer. Agora, eu realmente quero que você entenda que agora eu estou transferindo um pouco dessa responsabilidade para você. Se até aqui você não sabia que você tinha direitos, que isso que está acontecendo não está certo, ok, você não sabia. Você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha e a culpa não é toda sua. Só que se você está vendo esse vídeo aqui na minha frente, se você está me assistindo, se você está me vendo agora, agora, a partir daqui, o que você vai fazer com essa informação é responsabilidade sua? Porque não. O banco não tem direito de pegar no seu pagamento do jeito que está pegando. o banco não tem direito de dizer que você vai ficar sem dinheiro, que ele vai descontar tudo e você que lute para passar o mês. Vá atrás de um agiota. Vá atrás de um parente, pede dinheiro emprestado. Paga cartão com cartão através do PicPay. O banco não tem esse direito. Só que você está exigindo o seu direito. Você deu o direito para ele até aqui. Agora, a gente vai precisar começar a exigir que o seu direito seja cumprido. O que eu preciso fazer da GL? O que eu preciso fazer? Número um, entender que se conformar com a situação que você está hoje é um erro e que é compreensível que você ainda não saiba fazer diferente, mas que a partir de agora você se indigne com isso e comece a fazer diferente. Dito isso, você vai para um segundo passo da bondade. Eu já entendi que está errado eu deixar o banco mandar no meu dinheiro, que está errado eu me conformar, porque ao fazer isso eu não vou sair do calço financeiro e fazer meu salário sobrar e eu não vou conseguir avançar. Qual que é meu próximo passo? Mas percebe que a gente só consegue corrigir alguma coisa se a gente sabe que a gente está errando? Muito do meu trabalho aqui, turma, é dizer para você que o jeito que você faz hoje é o jeito que te ensinaram, é o jeito que condicionaram você a fazer determinada coisa financeira, mas que eles fizeram isso exatamente porque ao fazer isso, ao te ensinar dessa forma, eles te deixam totalmente refém do sistema. Eles te ensinam que é o gerente, eles te ensinam que tudo tem que ser débito automático, eles te ensinam que não tem como você receber seu salário em outro lugar, eles te dizem que não tem como reduzir o juro de dívida que já está em dia, eles te dizem que não tem como negociar porque a sua taxa já é baixa e assim sucessivamente. Então aí você vai começar a entender, opa, peraí, tem um lugar além do horizonte, eu falo muito isso, onde eu não preciso ser advogado, eu não preciso ser contador, eu não preciso ser especialista em planilha para saber dos meus direitos, direitos que estão aí disponíveis para todos os brasileiros. A galera adora se esconder atrás da seguinte desculpa, né? Ai, eu não tive educação financeira dos meus pais, mas eu tenho outra notícia não muito boa para te dar. Não teve educação financeira, não teve educação de saúde, não teve educação de direito, não teve. E a lista de faltas de educação são imensas, porque historicamente no nosso país, a gente está vindo agora de 20 anos de globalização, de chegada de internet, não teve mesmo. A maior parte de eu, você, somos filhos de pessoas que vieram da roça, que vieram da área rural, que vieram dos interiores para a capital, para que os filhos estivessem em estudo, não teve mesmo. Mas agora, você tem um celular na sua mão, com acesso à internet, que você está me assistindo, você tem. E você continuar sendo escravo financeiro das instituições financeiras daqui para frente, é responsabilidade sua. Você vai precisar decidir se libertar. E existe esse lugar. Existe. Onde esses direitos existem, onde as pessoas exigem o cumprimento dos direitos e dos deveres delas também. Dagi, que direito é esse que você está me falando? Eu não consigo trazer todas as resoluções e regras para vocês de uma vez. Por isso que eu entro aqui e sacudo vocês. Vocês devem me achar bem doida. Por que eu faço esse saculejo com vocês? Porque se você, que é a pessoa que está enfrentando esse problema, não te ficar revoltada, não conseguir, mas viver um dia da sua vida indignada, até resolver essa parada, não há nada que eu ou qualquer especialista te faça para que você haja. É muito provável que você está numa certa, igual um zumbi na tua vida financeira, porque te disseram que não tem jeito de resolver, porque contaram essas mentiras para você. Uma das primeiras coisas que você vai precisar entender é que está errado o banco mandar no seu dinheiro e que o seu salário é protegido por lei. existem regras claras com relação à proteção do seu salário, a começar pela Constituição do nosso país. A Constituição, lá no artigo 10, diz que salário é impenhorável. Se um salário não pode ser penhorado num processo judicial, como é que o banco arranca 70%, 80% do seu salário? Eu te conto por quê, porque você autorizou. E aí você vai ter que entender que o salário é seu, o banco não pode mexer no seu salário, e existem regras e resoluções que protegem o seu salário. Desde 2006 foi instituída a resolução da conta salário, resolução 3695, agora até me deu o branco dela, deixa eu pegar aqui para não pegar errado. Resolução da conta salário, você joga no Google assim, resolução da conta salário, 3.424, mas tem a outra que é a 3.402, pronto, são dois números, me deu um branco aqui no número delas. Resolução 3.402, deixa bem claro que o trabalhador tem, seja ele, CLT, servidor público, aposentado, pensionista, militar, tem o direito de ter a conta salário. Resolução 3.402 do Banco Central. Então, qual que é o primeiro passo dessa jornada? Qual que é a primeira etapa? Através de clareza e preparação, você vai começar a reentender o que é seu direito, clareza e se preparar para lutar pelo seu direito. Então, alguém me perguntou, é meu direito, mas eu peço onde? Segura aí que eu vou falar agora, exatamente agora. Você entendeu? Escreve para mim, você que acabou de me perguntar onde que busca meu direito, eu quero que você me disse se você entendeu que está errado o banco mexendo seu dinheiro e que é porque o banco mexe seu dinheiro na calada da noite quando o seu emprego paga lá, seu salário, que você está sem dinheiro. Coloca aí um entendeu para eu saber que vocês entenderam. Escreve aí para mim, entendeu. Agora, quando a gente quando a gente entendeu que isso é um direito seu, proteger o seu salário, aí a gente consegue ir para a prática. Porque enquanto você porque enquanto você não entender que está errado do jeito que está, não tem o que a gente fazer. Beleza, Daji, entendi. Alguém colocou para mim, entendeu. Quero ver os entendendo de vocês, talvez vocês entenderam. Então, quando você entende isso, retomar o controle do seu salário vai levar um tempo e existe um caminho. A proteção salarial, ela tem cinco passos. Ela tem cinco passos e eu vou explicar por que ela é necessária. Primeiro, quando você deixa o controle do seu salário na mão do banco, ele não vai negociar com você. Não importa se você deve cartão, consignado, crédito pessoal, está confortável para ele, ele mexe no seu dinheiro. Para que ele vai, vou negociar com você? Não, vou não, não está tendo essa opção não. Não tem como negociar. O banco só negocia com quem está em atraso. Por isso que vocês escutam essas coisas. Então, quais são esses cinco passos e o que eles significam? a resolução 3.402 vai garantir que você tenha o direito de receber numa conta salário. Então, tanto o seu empregador é obrigado a respeitar essa resolução do Banco Central do Brasil, quanto o banco que é conveniado para você receber. Então, aqui no governo do estado de Mato Grosso, o convênio para recebimento do salário é no Banco do Brasil. O gerente do banco, muitas vezes, o cara passa no concurso ou vai lá para abrir uma conta, abre conta corrente. Está errado. De acordo com a resolução 3.402, uma vez que o órgão, a empresa, tem convênio de conta salário, é preciso abrir uma conta do tipo salário. E a conta salário, ela tem uma característica diferente. É uma conta que só pode ser aberta pelo CNPJ da empresa, ou seja, do órgão público, do INSS, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. só pode ser aberto por esse CNPJ e só pode ser sacado, só pode ser tirado lá pelo trabalhador na boca do caixa ou através do uso de um cartão. E o trabalhador tem o direito de portabilizar o salário para outro lugar. Só que talvez muitos de vocês já tenham a portabilidade. E se você não tem, segura aí. O primeiro passo é abrir a conta salário. Ou se você já tem, identificar a existência dela. Esse é o passo 1 para retomar o controle do seu dinheiro. Porque entenda algo, enquanto o banco tiver livre acesso ao seu dinheiro, ele não vai negociar com você. E aí já tem que emendar outra pergunta. O Anderson perguntou, a portabilidade protege? Não. Não protege. Por quê? A resolução 3.402, por causa de mudanças das resoluções, ainda permite que o banco mexa na conta do trabalhador antes de fazer a portabilidade. Então, quando a gente faz a identificação da conta salário, a próxima coisa que a gente tem que fazer é barrar qualquer transferência entre contas do mesmo banco. Então, você vai ter, de um lado, vou usar aqui duas coisas, a conta salário, do outro, a conta corrente. Foi salva por um objeto que tinha aqui. São duas contas. Aí você vai falar para o banco, não pode mais transferir. não transfere. Esse é o segundo passo. Quebrar a transferência da conta salário para a conta corrente. Vai falar para o banco, não mexe no meu dinheiro. Com qual resolução? 3.402. Então, o segundo passo da proteção salarial é você escrever para o banco, fazer protocolo dizendo, não autorizo, cancelo qualquer autorização de transferência entre conta salário e conta corrente. Beleza. Segundo passo. E se o banco disser que não, hierarquia do sistema financeiro, eu não consigo entregar trocentos mil coisas na mesma aula, quero que você vá entendendo que a gente está indo numa construção. Então, a gente tem a primeira coisa da identificação da conta salário e depois, interromper qualquer transferência entre conta salário e conta corrente. O seu salário vai ficar protegido na conta salário, que é o único lugar onde o banco não tem autorização para ficar mexendo. Aí, depois que eu cancelo a transferência, eu tenho um terceiro passo. esse terceiro passo é cancelar qualquer tipo de autorização de débito que você deu para o banco. Quando você abre conta, você nem lembra, mas você só foi assinando. Aceito, aceito. Agora é no aplicativo. Aceito, aceito, aceito. Li, aceito e concordo. Mentira, não leu porra nenhuma. Você sabe que não leu. Desculpa o palavrão, mas você sabe que não leu. Você sabe, porque eu e você aqui, sabe que você não leu. Não leu, só foi assinando, assinando, assinando. Então, o terceiro passo, ele consiste em cancelar qualquer autorização que você deu para trás. Porque tem, você tem o direito de cancelar autorizações já dadas. A escravidão acabou. É por isso que eu falei de escravidão lá atrás. Ah, não tem como tirar. Não tem. Você está dizendo que eu sou, ok, escravo. Que eu não tenho como desautorizar uma coisa que eu autorizei. Claro que tem como desautorizar. Tem resolução para isso. Resolução 4790. Tem resolução para isso. Por isso que só fazer a portabilidade não resolve. Precisa também cancelar as autorizações dadas. Resolução 4790. Só que aí, você quando for fazer a portabilidade, tem mais um passo. Você não adianta você abrir por conta num banco que você já está todo endividado. Tem que abrir numa conta que você não tem dívida, que você não tem problema financeiro. Então, o quarto passo é pegar uma conta sem dívida, sem tarifa e abrir essa conta. É literalmente isso. Abriu essa conta e aí depois você vai fazer a portabilidade. E aí, com esses cinco passos, abertura da conta salário ou identificação dela. Cancelamento de qualquer autorização de transferência entre conta salário e corrente do mesmo banco. Cancelamento das autorizações de débito. Abertura de uma nova conta e pedido de portabilidade. ainda tem um quinto passo aqui que é transformar as dívidas que você paga em débito automático para boleto. Mas isso aqui não serve para consignado, só serve para crédito pessoal. Consignado, desconta na folha. Não vai funcionar. E com essa proteção salarial, isso é uma técnica que eu desenvolvi de proteção salarial que reúne todas as resoluções que existem para proteger a pessoa que trabalha através da resolução 3.402, 3.600, eu vou pegar os nomes aqui para eu não errar, 3.402, 3.424 do Conselho Monetário Nacional e 4.790 do Banco Central. Através dessas três resoluções proteger ao máximo e tirar o controle do seu dinheiro da mão do banco para você poder ir para negociar. Porque só fazer isso não resolve. Normalmente quando eu falo isso as pessoas falam ah, mas eu já fiz isso e não funciona. Se você me fizer isso e não partir para a negociação, você está indo dar calote no banco e não vai funcionar porque aí o banco vai mexer no seu dinheiro. porque logo em seguida da proteção salarial precisa dar entrada na negociação. Tem que ser uma coisa em sequência. É como se fosse você entrar na cirurgia, abrir a barriga da pessoa e falar ei, amanhã eu volto para terminar a cirurgia. Não dá, tem que abrir a barriga e terminar a cirurgia. Não adianta fazer a proteção salarial e não continuar a proteção salarial em seguida. Então, o que que precisa estar claro para você? Não existe proteção de consignado, Neno. O que a gente está falando aqui é das dívidas que debitam na conta salário. Na conta corrente, perdão. Mas o consignado debita na folha, vai continuar debitando. O problema maior normalmente não é só os consignados. Os consignados não tiram da folha. É lei. Já tem a lei bem clara lá. Crédito consignado, desconto em folha. Existe uma lei específica para o consignado. Agora, o restante das dívidas, não. Os restantes das dívidas podem ser pagos de outro jeito para que você possa negociar. Então, a proteção salarial, ela não é um jeito de não pagar um banco. Não é um jeito de dar calote. É um jeito de você começar a negociação. Porque o banco só vai te ouvir quando você faz isso. Só que percebe que eu comecei essa live aqui. Presta atenção enquanto eu estou falando que a dagem braba do começo vai voltar. eu comecei essa live aqui falando que, presta atenção, seguidor novo até vou aceitar. Mas você está aqui nessa live e falar que você não tem dinheiro é uma mentira que está contando para você. Você tem dinheiro. Você tem dinheiro. O seu dinheiro está indo para o banco. E para quem está falando que o consignado debita na conta, a resolução 4790 resolve isso. Porque consignado não debita da conta. Se debita da conta, não é consignado. Consignado é consignado. Consignado é o que está no lerite. Se não está no lerite, não é consignado e a resolução 4790 tira o débito. Por quê? Consignado é consignado. Aí já começam os erros. Onde já se viu, Silvana, você ter um empréstimo consignado que desconta em folha por excesso de margem? Está errado. Está errado. Está errado. É falta de informação. É cegueira. Estou tirando a venda dos seus olhos agora. Decida ver. Porque está errado. A lei é clara como água. Empréstimo, consignado, debitado, do contra-cheque. Não envolve o trabalhador. O dinheiro sai da conta do patrão para a conta do banco. Não envolve o trabalhador. Se está debitando na conta, está errado. Se está debitando na conta é porque extrapolou margem. Está errado. Se está debitando na conta é porque tem alguma coisa errada que tem que ser resolvida. Não é para debitar. E enquanto não resolve o porquê que está debitando na conta, precisa proteger o salário. Precisa aplicar a resolução 3.402, 4.790. Só que eu preciso fazer um aviso para vocês. É uma das coisas mais desafiadoras desse processo. Tirar o controle, cortar o cordão umbilical, retomar o controle da sua vida financeira vai dar trabalho. E eles vão fazer tudo para impedir que você faça isso. E você só vai conseguir ter êxito, ter sucesso nisso se você se preparar. Vai ter que se preparar emocionalmente, vai ter que se preparar documentalmente, vai ter que se preparar para realmente começar a negociar. Vocês vão talvez pegar essas resoluções e vai tentar ir amanhã no banco. Não recomendo que você faça isso. Recomendo que você se prepare. Porque se você for lá sem preparação, só dizendo, ah, resolução, o gerente vai falar, não está tendo essa opção. Não conhece essa resolução não, moço. Volta amanhã. Falar com o meu gerente. Entendeu? Então, essas resoluções para fazer cumprir, normalmente a gente precisa usar cinco hierarquias do sistema financeiro. Tem que pedir para a agência, tem que pedir para o SAC, tem que pedir para a ouvidoria, tem que pedir para o Banco Central, tem que pedir para o PROCON. Em geral, a cancelamento da autorização de débito e transformar para boleto é em todas as hierarquias. É obrigatório. É até uma frasezinha que é gravada aqui no meu método. Quem que é meus alunos que estão aí? Passa o 31 e 34 até o PROCON. Eu falo isso mais do que qualquer outra coisa. Por quê? São os passos lá da minha metodologia, que é o mais dinheiro, zero dívida. Na ordem, é esses passos que eles têm que fazer. É o passo 30, o passo 31 e o passo 34. São dois passos que obrigatoriamente têm que ser levados até o PROCON. Mesmo que o banco fala beleza, tem que levar até o PROCON. Porque tem que ir até o final. Tem que fazer até dar certo. Porque eles vão tentar de todas as formas. E ainda, quando você vai lá e faz a portabilidade, se você ainda vai lá e faz a proteção do salário, eles falam bem assim, apesar disso aqui, a gente ainda vai descontar. E eles descontam mesmo. Aí você vai ter que usar a resolução para eles devolverem o dinheiro, como devolveu o da Fabiana, como devolveu o da Luciene esses dias. E é isso mesmo. São alunos meus que utilizando essa técnica que eu estou entregando para você aqui, de graça, o banco vai lá, desconta, eles falam assim, devolve, por favor, se você não quiser tomar um processo judicial. Aí o banco miudinho vai lá e devolve o dinheiro. Está aqui seu salário, a gente não vai mexer mais não. É isso que precisa acontecer. Trocar de lado. Você vai precisar trocar de lado. trocar de lado. Chega de só você passar perrengue. Está na hora de dividir essa responsabilidade com o banco. Hoje, o que eu quero que fique claro para vocês, que está na hora de vocês se indignarem com não ter dinheiro. As pessoas sempre me perguntam, Daji, como é que essas pessoas fazem seu curso? Como é que uma pessoa que está endividada vai fazer um curso? inclusive talvez seja uma dúvida que você tem. Como é que eu vou ter ajuda para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? As pessoas falam, Daji, eu quero fazer seu método, mas eu não tenho dinheiro. Você tem dinheiro. Só que ele está na mão do banco. E eu estou ensinando isso aqui para você retomar o controle do seu dinheiro. Para mostrar para você que se você não tem dinheiro, se não sobra 100, 200 reais do seu salário na sua mão, você é um escravo financeiro. e está na hora de deixar de ser. Isso não está certo. Pode até ser comum, porque é comum, né? No Brasil é comum. É até meme. Ah, não tem dinheiro. Ah, tirando dinheiro que é tudo bem. Vira até piada. Uma palhaçada dessa. Você que trabalha para caramba, você que faz de tudo para manter sua família de pé, faz de tudo para dar conta, para trabalhar direito, para entregar um bom trabalho. Pega ônibus, pega trânsito, limpa a casa, arruma a casa, leva filho na escola, leva filho no médico, não ter dinheiro, não ter 200 reais na conta. Ou você se indigna, ou você vai continuar sendo escravo. E eu uso essa palavra de propósito para assustar você. Se você trabalha para caramba, porque eu trabalho para caramba, por isso que eu não me permito voltar para a situação que eu estava há oito, nove anos atrás. Nunca mais eu declarei guerra contra aquilo que eu vivi. Eu nunca mais vou voltar para aquele lugar. Porque eu era uma escrava que não tinha mais vida. Eu não vivia. Eu sobrevivia. E eu não aceito isso mais para a minha vida. Eu saí do banco num dia. No outro dia eu disse, eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu vou dedicar a minha vida a ajudar pessoas a não passarem pelo inferno que eu passei, por falta de conhecimento e por falta de instrução. E se você me ver todo dia aqui, todo mundo fala para mim, menina, você faz live todo dia, todo dia. Para mim, é minha obrigação. Eu faço conteúdo gratuito todo santo dia, não pretendo parar para que você entenda que isso que você está vivendo é uma escravidão financeira. E se você estiver disposto a dar um passo além, quer fazer o caminho, porque tem trabalho para fazer, é um caminho que demora um ano, um ano e meio, dois anos para algumas pessoas, eu vou abrir as inscrições para o meu método. Hoje eu estava explicando para a minha aluna, ela estava indignada com uma situação e eu estava explicando para ela, eu falei assim, ô Mônica, seguinte, Mônica, isso aí que você está falando é certo, você está certa, mas não funciona. Se você for lá alegar isso, você vai passar de trouxa, de palhaça. Então, pega a técnica que eu desenvolvi e aplica. Por quê? É ruim ainda? Não é bom? Não é, não é 100%, mas é 99%. É melhor você pagar mil do que você ter que pagar 40 mil, como era o caso dela. Então, eu sei que você já pagou o que você deve, mas vamos fazer a proposta de mil. Para quem já tomou 10 mil de prejuízo, mais mil não vai morrer. E aí, acho que ela deve ter ficado assustada, porque eu desenhei para ela, isso que você está falando é certo, mas não tem lei que diz isso. Está só na sua cabeça, na sua justiça, no seu juízo, porque aqui fora não tem lei que te protege com relação a isso. então faz desse outro jeito, que aí a gente resolve a comprovação da boa-fé, resolve a proposta de negociação e resolve a comprovação da sua incapacidade de pagar o que eles estão cobrando. Pronto, e aí vai fechar a negociação. E aí, quando você entende isso, é isso, se você está sem dinheiro, o único jeito de você sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar, é você lutando para resolver isso. através de clareza, que é isso aqui que eu estou te dando agora, clareza de que essa situação do banco, seu salário cair na conta corrente, o banco meter a mão no seu salário, está errada e você permitiu. Se você vai continuar permitindo, é decisão sua, o conhecimento eu te dei, de graça. Para você, através das resoluções 3.402, 4.790, resolver essa parada. E eu não disse que era fácil, disse que dá trabalho, que dá trabalho mesmo. Mas aí você vai se preparar e aí você vai estar pronta para dar o próximo passo que é para negociar. Se você não tem dinheiro, sai dessa live puto. Se você está de boa do outro lado da câmera, eu falhei aqui hoje. É para você estar puto do outro lado. É para você estar grilado com o banco. É para você estar com o ódio do banco. Se você está de boa ainda, eu fui péssima nessa live. Então assim, se você está do outro lado e não está indignado com isso aí que você está vivendo, agora, depois de me ver falando tudo durante 40 minutos aqui, tem uma coisa errada. Então vamos tratar de ter que apertar mais parafuso aí. Vamos ter que fazer mais live, e vamos ter que fazer mais dia que de aquecimento, porque é para você estar indignado. É para você falar, o dinheiro é meu. Ninguém mexe mais no meu dinheiro. Tem um vídeo de um aluno meu, o Pedro, que eu adoro, ele falando, porque hoje meu salário eu ponho debaixo do braço, o banco não mexe mais. Então você já entendeu, está indignado? Ótimo, show de bola. Agora a gente precisa transformar indignação em ação. Indignação. Tem que ter uma ação. E aí vai começar a proteger o seu salário. Vai começar a não permitir mais as coisas. Você já pode pedir portabilidade. A portabilidade você já pode pedir, só que para pedir portabilidade você vai ter que abrir a conta salário. ou identificar se você já tem uma, porque às vezes você já tem e só não sabe. E aí identificou isso, você pode pedir a portabilidade. Isso você já pode pedir. A resolução 3.402 é mais simples do banco acatar do que a 4.790. 4.790 é uma resolução mais cascuda. Realmente que tem que levar até o PROCON. Que tem que exigir até o PROCON. Tá bom? E essa foi a nossa live de hoje. Hoje até foi uma live mais direto ao ponto. E ó, eu não falei o que eu me prometi que eu ia falar. Porque eu falo que eu sou corajosa, mas nem tanto. Mas ontem eu ouvi algo e foi muito engraçado porque eu senti a mesma coisa que eu senti quando eu estava endividada. Foi a mesma situação. Eu até ri porque eu falei assim, que engraçado, né? Foi a mesma situação. Eu me lembrei nitidamente do dia que eu declarei guerra contra as minhas dívidas. É, como eu falei, vou pedir licença poética pra quem não gosta de palavrão. Se a sua, se você não tem dinheiro hoje, se você está sem grana, quebrado, resolve essa porra desse problema. Está na hora de você resolver essa merda desse problema. E você vai ter que se indignar com relação a isso. Não vai vir, não vai vir do céu uma resposta mágica. é isso mesmo. Eu ouvi isso ontem e falei assim, que engraçado ouvir isso de novo. Resolve essa merda, você tem que resolver. E eu estou aqui para te ajudar, mas tem que ficar buzina mesmo até dar certo. Isso aqui é até dar certo. Um passo por vez, uma atitude por dia até dar certo. Vai levar de um ano aproximadamente, pode ser que seja menos, mas é de um ano, até dois pode ser que leve. Eu estou numa vibe que eu estou até falando dois anos para o povo entender que demora. Mas que dois anos perto dos 10, 12 que você está sofrendo com problema financeiro? Ou o que vai ser da sua vida daqui dois anos se você não resolver essa parada agora? São essas perguntas que vão fazer com que você entenda que precisa se indignar e começar a fazer diferente. Isso era o tema de hoje. Espero que vocês tenham saído daqui indignados. Nem vou encerrar essa live com coraçãozinho. Essa live vai encerrar com esse mesmo tom que eu trouxe aqui. se indignem com essa situação. Comecem a fazer diferente a partir de agora e eu estou aqui para ajudar vocês, para que vocês possam um passo de cada vez, uma atitude por dia, começar a fazer diferente. Seguir um passo por vez até dar certo. Resolver todas as suas dívidas, uma de cada vez. Ver seu salário sobrar e criar essa nova vida que existe. Essa nova vida existe. Hoje eu estava lá lendo, até falei da Estela ontem, mas vou falar de novo. Eu abri a comunidade e li de novo. Eu falei, caraca, a Estela em 10 meses resolveu todas as dívidas. Como estaria a vida da Estela se ela não tivesse feito isso? Como estaria a vida da Estela se ela não tivesse começado? É sempre isso que eu vejo quando eu vejo os meus alunos chegando no resultado. Só que, não é para todo mundo, é para quem se compromete. E eu falo isso para os meus alunos. Vocês acham que eu falo isso só aqui na internet? Não é não. Eu falo para os meus alunos, vocês se tornaram meus alunos. O fato de se tornar meus alunos não exige que você não continue caminhando. Então, você vai ter que caminhar. Tem um caminho para ser caminhado. Aqui é 10 vezes mais rápido e mais simples. É isso que eu entrego para os meus alunos. Mais rápido e mais simples. Eu falo para eles, eu vou estar aqui para ajudar vocês a não desistir, a continuar no caminho. Mas precisa ser caminhado o caminho. E essa vida existe. Essa vida sem dívidas, sem caos financeiros, com salários sobrando, com as dívidas negociadas, que eu não estou aqui para prometer que você vai quitar tudo em um ano. Eu estou aqui para aproveitar que você vai negociar todas elas. E vai ter paz, sabendo que você negociou de um jeito que você dá para pagar, que cabe no seu orçamento. Beijo para quem está me acompanhando.